Três dicas para o seu pé de limão ficar assim, gente Você tem limão, não produz de jeito nenhum Pois eu vou ensinar aqui os seus pés de limão Encher de limão E um detalhe, gente Tem as pegas de limão aí Bastante e os limões muito grandes Por todo canto E aqui no chão, como é que está aí De muito limão também Vou ensinar para você aqui O seu pé de limão ficar assim, bem bonito Então já compartilha aí, me segue Que aqui tem dica nova todo dia Olha aí o outro lado aqui, como é que está Olha isso ali, gente Muito limão mesmo Primeira dica, vai limpar o troco do seu pé de limão Fruteira nenhuma é para ter mata aqui perto Feito isso, esses broizinho novo que está nascendo aqui Você pode vir tirar tudinho Esse daqui foi feito uma pouda aí, de um mais grosso Deixa só o que sobe para cima Olha aí, o resultado, gente É esse aí, olha aí Muito limão aqui, se tirar dá umas quatro caixas Ou cinco de limão aqui Mas outra dica, está vendo que ele tem uma vala aqui Você todo dia, gente, coloque água Se estiver chovendo, não precisa nem ser todo dia não Mas se não estiver chovendo Coloque bastante água Cada mais água, mais o seu limão vai produzir Gostou aí? Compartilhe, me segue para mais dicas Tchau, tchau, tchau